Querido amor Chorando vou partir Lá bem distante Saudade vou sentir Quem ama sofre Eu sei que vou sofrer Pois nunca mais Irei te esquecer E sempre Direi em minha voz Cantando Nesta canção o amor Que existe em nós É tão sublime Amar e ser amado É um artilho Vivemos separados Meu coração Sinceramente Diz Em ti Distante Não posso ser feliz E sempre Sempre Direi em minha voz Cantando Nesta canção o amor Que existe em nós Que existe em nós É tão sublime Amar e ser amado Amar e ser amado É um artil Vivemos separados Vivemos separados Meu coração Sinceramente Amar e ser amado Trilzão apaixonado Bom dia Tudo bem Tudo tranquilo Bom dia Bom dia Você sumiu né rapaz A pandemia né Apanhou todo mundo José você está bom Coisa boa Abração para você Obrigado pela presença Esse aqui é o nosso amigo Sebastião Contrabaixo Sebastião Acabou com a apaixonaria Sanfoneira aqui João Batista João Batista da sanfona Taquinho Essa música Que a gente terminou de cantar Aqui agora Eu fiz ela A pedido de um amigo De um cunhado meu É Ele é apaixonado Dessa música Gostava demais Dessa música Eu vou gravar essa música Cabe você Bom demais Passa o seu telefone Meu telefone é 96 98 15 74 É o telefone E o zap também Tá bom demais Da conta E nós vamos de moda Deixa cair mais um com eles Taquinho Trio JJ